Oh Adriano, olha aí, você foi pescar e acabou que pegou, ó Dá uma alinhatinha, é macio do peixe Ó, eeeh Adriano Eu não me dou uma pescadinha, eu ganhei só 3 quilos de caralho Ó Adriano, ó, ó, ó Eu vou dar uma brinheza que um pouquinho eu vou arrepitir Esse marido meu é foda mesmo, viu? É amor, que lindo, amor, parabéns, viu? Você é um ótimo pescador Deixa eu dar uma brinheza, agora já há 3 horas Ae galera, ó, agora eu que estou no comando Meu pai já abriu os carasinhas, você vê que beleza Agora vai temperar, né pai? Isso, agora já abri, está limpinho, ó Aí caboclo, você não pegou nada aquela hora, mas eu peguei 3 quilos, aí ó Agora vou temperar isso aqui, está limpinho E o fogão já está aceso lá, já dá no jeito Colocou uma temperinha aqui, nós vamos mandar lá no fogo E nós vamos comer estranha agora E ó, está aqui a escarazalhada Meu pai já acendeu o fogão de lenha aqui, ó Mostrou o foguinho que vocês, ó Está quente, viu? Está na temperatura excelente para fritar Daqui a pouco a gente vai colocar a gordura ali Agora vai estar com sal na mão, é temperar, né pai? Isso, agora eu vou dar um salzinho Nós já vamos... Ó E está estranho agora mesmo Eu preciso mais ou menos uma colher de sal, galera Porque aqui tem mais de um quilo, um pouquinho E o normal do tempero, nossa, aqui cada quilo é uma colher, né? Então, é igual eu ia falar agora Aqui, ao menos na minha casa, não sei na casa que sei Nós vazia um quilo, nós coloca uma colher de sal Para cada um um quilo de coisa, qualquer coisa que seja Está peladinho Ficou bom de sal Agora eu vou deixar dar uma curtidinha aqui E já vou lá jogar a panela de óleo no fogão Vambora Vou mostrar tudo para vocês, galera Olha aí, ó O fogão já está Está aqui Meu pai já vai Ligar Dá uma subidinha no fogo Porque É Tem que ter uma temperatura boa Uma temperatura adequada Vai, espera só no meio Por favor Essa panela aqui, que ela é fininha Ao dar a temperatura mais logo Eu vou ligar o freche aqui para vocês verem melhor Está meio escuro o negócio, vocês podem ver lá fora Está escuro Aí eu vou ligar o freche, tá? Aí, agora com o freche ligar, você vai poder ver melhor, ó Panelona Fogãozão de lenha Ó, fogão Agora eu vou colocar o óleo aqui dentro, né? E já fritar Aí, ó Vamos colocar o óleo agora Aí, ó Já vai esquentando Olha, ó Já vai esquentando A hora que eu estiver burbulhando, vocês só pegam Já jogam o carazinho em cima, né? Vai ficar bom Olha, ó O fogo está Está bem bom Só esquentando Enquanto isso, lá fora O sapo está só Está só gritando, né? Ó, como você pode ver Escuta o barulho, ó Lá na represa A represa anda lá embaixo As carazinhas estão aqui Dando aquela recrutidinha, né? O sal Já foi temperado É Ó, coisa boa, hein? Aqui tem um molhinho de alho Famosa maionese caseira Enquanto isso A gordura está aqui O óleo, né? Ela está Esquentando Olha, como você pode ver A gente está fazendo a borbulhazinha E a hora que ele estiver quente É só jogar, né, velho? Isso A gente vai deixar a temperatura normal A gente vai fazer uns 70 graus aí Exatamente E daí fica mais gostoso Fornão, ó, gente Mezaça Fica quentinho também Fechar ele Isso aí Aí, galera Agora o pai já vai Jogar Os carazinhos gorduros Que eu não tô, ó Cuidado, né, pai? Galera Escuta o barulho Escuta aí, Adriano, ó Tá, pega Acabou Já sai Tá rebolando pra aí, ó É, o que, rapaz? Já dá aquela arrumada No fogão de novo Aí, ó Tô arrumando Com o seu Coloca uma 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 urininha, né Porque pra ficar perto Tem que estar na temperatura Bem quente Quanto mais quente Vem, melhor, né Aí, ó Tá pegando fogo no palco Coloquei lá, ó Tá Fechando bastante Ó Ó Fechando Isso aí Aí, galera Agora a cara vai tirar Já fritou Aí, Adriano Vai sair a primeira remessa Vem, ó Vem secinho Gostoso Olha Coisa bonita Olha E o fogo tá bom Tá mantendo a temperatura Vamos jogar mais Vem secinho Vem secinho Vem secinho Pessoal, olha lá O maridão pescou Limpou E ainda fez o peixe pra mim Olha que delícia, galera Tem como não amar? E agora eu vou experimentar Pra ver como é que ficou, né? Então vamos lá Eu vou pegar esse sequinho que eu amo peixinho assim, ó Aí a gente coloca o limãozinho, né? Em casa de acostumada com o limão E depois tem aquele molinho de alho, né? Vamos ver, galera Ficou bom? Testado e aprovado, amor Ficou uma delícia, obrigado, viu? Galera É bom demais morar no sítio, né? Tem tudo, tem o limão Tem o peixe, tem o leite Só tem a agradecer pro Pai do Céu por tudo isso, né? Enquanto isso, mozão, olha lá, ó Fritando o peixe pra nós, ó Tem um a mais avançado que esse? Tem um a mais avançado que a gente vai Morre mesmo da farmácia Hummm Enquanto isso, pai, que a gente vai Vai Babando, ó Hummmm Muito bom Adriano Quando você vir, ó Nós vai fazer peixinho com você, tá bom? Obrigada, galera Assiste, compartilha nossos vídeos Que nós vamos mostrar muitas outras coisas mais legais de vocês, tá? Muito obrigada por assistir a gente no canal, tá bom? Um beijo e fui Chegou a hora, né? Esse animalzinho vai variar Ó Ó Pegando? Ó Aquele mãozinho variar Ó Santo tamborim Faça Aquele moinho de De ar que a gente não sabe fazer Ó Servido? E assim, ó Hummm Que delícia, rapaz Ué Não tem coisa mais gostosa, ó Ó mais um, ó Um mãozinho, tá quente ainda Faz o molinho de ar Faz o molinho de ar Ó Ó É Se eu tivesse aqui, ó Se eu tivesse aqui, ó Se eu tivesse aqui, ó Seca a celebration Se isso, vem cá, Se isso Olha Ah, mas é gostoso Não, não, não é gostoso Vem pra cá, vem pra comer, cara Pra você ver aqui, vamos comer Vê que delícia Aí, galera Agora eu vou encerrar o vídeo Agora não tem jeito, né Quem tem que comer essa delícia agora aqui É o nosso Ortubo, Kaique, né Kaique Sabe, Kaique? Vamos ver se vai passar no teste Tá, nóis Gostou ou não? É uma delícia, galera Fica aí, galera Vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Gostou, deixe o link pra nóis aí Entendeu? E muitas coisas mais gostosas Vem vir no canal pra nóis, tá bom? E obrigado a todos vocês Isso aí